Ontem foi a terceira sessão ordinária do ano legislativo. As sessões ainda não estão contando com a participação popular, a esperada pelo menos. Nesta segunda-feira, quem participou da sessão foi a secretária de Educação de Araranguá, Rosângela Casagrande, que explanou sobre seu projeto de trabalho e a continuidade daquilo que já estava em andamento quando assumiu a pasta há poucos dias. No plenário, votações e discussões, mas com ânimos de começo de trabalho e expectativas em todas as bancadas. No PSD, por exemplo, o vereador João Abílio Pereira espera por um ano de cumprimento daquilo que já estava acordado politicamente e também com sua comunidade. O presidente da comissão provisória do partido vai deixar a sua função logo mais à noite. Coisas que a gente não conseguiu, com certeza, fazer o ano passado. A gente está agora partindo para um novo ano agora e temos certeza que muitas coisas irão acontecer, tanto lá no nosso bairro, como no Araranguá. E nós temos uma expectativa muito grande. Hoje eu sempre lutei, vocês sabem, para aquelas ruas lá. E hoje nós temos certo que o projeto já está pronto. E esperamos agora, por esse início de março, que sejam iniciadas as obras. Até porque o senhor tinha um compromisso, a palavra empenhada, que já não era de hoje em relação à questão dessas realizações. O senhor tinha uma dependência, uma pendência com o Paço Municipal. Isso se resolve, não tem mais jeito, até porque o último ano, o vereador. Com certeza, eu tinha uma pendência de uma emenda que eu tinha buscado, junto ao deputado federal Onofre Agostini. E eu tinha um compromisso com o prefeito, o prefeito tinha comigo, nós tínhamos conversado. E agora, tenho certeza que agora, no mês de março, esse sonho, essa realidade vai ser realizado para nós. Temos formando um grupo forte para fazer o melhor para o nosso PSB. Tenho certeza que a pessoa que vai ser escolhida vai ser uma pessoa que irá representar muito bem o partido. Nós temos um partido hoje trabalhando numa união e o presidente que vai ser, com certeza, bem escolhido. E essa pessoa irá ajudar muito o nosso partido. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto